Oferecendo nossas mensagens a quem permaneceu por 14 anos árduos, mas prazerosos. Como comandante desta nau, que muitas vezes a deriva, sua competência, seu entusiasmo e sua alma de poeta sonhador, não deixava que a nau supumisse, e nunca deixou. Dado seu esmerado conhecimento e relacionamento social dessa Curitiba, e haja esforço contínuo neste homem de fé e de amor pela cultura paranaense. A ele vamos dedicar esta verdadeira chamada, enquanto presidente no Centro de Letras do Paraná. Nem seria e nem será nossa despedida, porque este homem, filho de um Deus único, pelo seu valor humano, jamais deixará desistir, física e espiritualmente, na segunda casa de todos nós, como ele denomina este nosso cenáculo. Portanto, sua imagem, sua lembrança, sua memória do que é e do que foi capaz de fazer, jamais se apagará. Na história dessa entidade, Euclides, Bandeira e Emiliano Berneta. Que Deus o proteja, lhe dando, em troca por tudo o que podem fazer pela cultura, pelo centro e por nós, saúde, a merecida paz e alegria que tanto almejo. Iniciamos a chamada pela ordem alfabética. Cida Freitas é paranaense de Santa Mariana, graduada em Letras e Especialização em Língua Portuguesa, em Gestão e Supervisão Escolar. Ensaiou como escritor aos 14 anos, quando venceu um concurso paranaense de redação com o tema Natureza. Tem livros publicados, como Vida e Poesia e Deus Amstrato. Ainda, a revista Mãe, lançada pelo Rotary Club, Verdes Campos, e participou em diversas coletâneas nacionais. Assinou colunas em diversos jornais e, como cantor, compôs Meu Canto em Oração, já com um CD. Atua em projetos de solteria, como Universidade dos Pais, Poemas da Areia e é membro da Academia Moroense de Letras. Cida, seja muito bem-vinda. Aplausos 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 Aplausos